Olá você e a nossa resenha de hoje é sobre esta obra de A.D. Willis, O Homem Invisível, escrita em 1897. Vocês vão se surpreender. Bom, gente, essa obra foi escrita em 1897 por esse extraordinário autor de ficção científica, Wade Willis. E não só ele traz uma abordagem, uma crítica social, faz até a gente refletir em vários aspectos sociais sobre a invisibilidade e isso se torna temporal até para a gente agora nos nossos dias atuais. Até quando eu estava lendo, eu fiquei perguntando, gente, aonde estão os desempregados? Aquelas filas onde tinham os desempregados? Eles se tornaram completamente invisíveis, né? Então, quer dizer, uma série de pessoas, uma série de grupos se tornam aí completamente invisíveis aos olhos da sociedade. Mas o A.D. Willis, esse livro, ele não só aborda uma crítica social, nós precisamos de uma identidade, né? Que fala sobre um cientista em que ele faz uma experiência que quer se tornar invisível e acaba que essa experiência não dá muito certo. E aí tem várias consequências, né? sobre essa falta de identidade. Ele, durante o livro, mostra a importância da nossa identidade, da nossa imagem, de ter uma imagem, né? E também tem uma crítica também muito grande para a gente repensar sobre a ciência, não sendo de forma alguma contra a ciência, de forma alguma, mas abre aí vários pontos de vista sobre a questão ética da ciência. Nós já temos aí alguns casos que são amplamente discutidos, como a de células-tronco, como a criogenia, que é a experiência em que o ser humano morre e aí eles querem, no caso, até armazenar esse corpo, até para reanimar futuramente, né? Isso aí já existe, essa questão aí da criogenia. Teve até um caso que chegou até aí para os tribunais na época de 2017, em que a filha fez esse procedimento com o pai e a família era contra, enfim. Então, quer dizer, tem aí as suas discussões da ética ainda, né? Como você, como a ciência, né? Deve ter realmente essa ética, né? Não só em evoluir, mas evoluir com ética. Isso já desde a época da história do Frankenstein, né? Que a Mary Steele já abordava isso, né? Então, fala muito esse livro, ele fala muito sobre ética, sobre essa crítica social da identidade e o Angel Wills, ele foi fantástico em unir, em abordar esses dois assuntos, chamar a gente para essa responsabilidade, fazer a gente refletir, né? E o final é muito impactante, o final do livro, assim, eu não vou dar nenhum spoiler para vocês verem esse livro aqui, que é muito interessante, gostei muito. Fica aí a dica, tá? Do homem invisível, tá? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, um grande abraço a todos.